Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika de Pádua, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão You can say that again? You can say that again? Quando alguém diz You can say that again, isso significa que essa pessoa está concordando com o que foi dito. É uma expressão informal do inglês americano. É o nosso Você tem razão ou o É mesmo do português. So now, listen and repeat. Ela disse Hoje está tão quente. Ele disse Você tem razão. She said Today is so hot. He said You can say that again. She said Today is so hot. He said You can say that again. He said Ele disse Nós deveríamos ter viajado juntos. Ela respondeu Você tem razão. He said We should have traveled together. She said She replied You can say that again. He said We should have traveled together. She replied You can say that again. Ela disse Este filme é tão chato. Ele respondeu É mesmo. She said This movie is so boring. He replied You can say that again. She said This movie is so boring. He replied You can say that again. And that's for it That's it for today, people. Thanks for watching Escreva um comentário Ou uma frase parecida Com essas que eu falei nesse vídeo Aqui, né? No comentário do vídeo E melhore seu inglês Se você gostou da nossa dica de inglês Dê um like E se inscreva no nosso canal Melhore seu inglês Para dicas diárias de inglês E nos siga no Instagram Melhore seu inglês Nós temos também o podcast Melhore seu inglês Para aulas particulares de inglês Por Skype Basta entrar em contato comigo Ou com a professora Erika Um grande abraço And see you next class